Alô? Alô? Sandro, Sandro da Zaperrela. Tá bom. Tô passando. Alô? Alô? E aí, Sérgio, tudo bem? Tá bom? Tudo bem. Eu tava no voo quando você ligou. Não, tudo bem. Deixa eu te falar bem rapidamente aqui. Eu acho que eu não preciso provar o quanto eu sou teu amigo na vida, né, cara? Então, eu vou te falar aqui como amigo com a liberdade de amigo, cara. Eu achei... Olha, e poucas vezes eu vi uma declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Porque você apetece se defender, você coloca... Eu falei na Itatiaia. Tá, tá, tá. Eu mando pra você aí. Eu mando uma declaração pra você. A não ser, Zezé, que a sua campanha foi financiada na lua ou pela quentinha do Alvimar, ou pelos grãos... Eu sou de muita agressão pra esse negócio. A gente escutou vocês no Instagram. Eu acho que é a hora, Zezé, agora é o seguinte, ó... Pela semente lá sua, ou pela quentinha do Alvimar, pô... Falta a campanha só mesmo, Zezé. Então, não, a hora dessa, cara, é hora de ter solidariedade. E mostrar que ela tem que separar o joio do trigo. Quem conhece o Aécio? 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 Sabe da correção dele? É isso que se espera, sabe? Um senador hoje no nosso campo político. Ou você acha que nós agimos como esses caras aí? O que que tá acontecendo? Eles tão misturando no ação de campanha, financiamento de campanha, Zezé. E vou repetir. A sua foi exatamente exatamente como a minha, como a dona Estadina, porque foi a campanha, né? Com essa roubalheira que fizeram no Brasil. A hora de dizer o seguinte, olha, é muito bom tudo isso. Agora é hora de separar o joio do trigo. Quem aqui em Minas sabe o governo que o Aécio fez, que a Anastasia fizeram, sabem da correção deles. E eu acredito nisso e o tempo vai provar. Ponto. E você tá fora, ótimo que você esteja fora. Acho maravilhoso.